Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Kennedy Nunes do PSD anunciou a intenção de criar uma frente parlamentar de acompanhamento das mortes por covid em Santa Catarina. O deputado irá colher assinaturas dos colegas para a implementação da frente, que terá o objetivo de levantar dados como resultado do teste de covid dos pacientes que vieram a óbito, tipo de tratamento e alimentação recebidos. A ideia de verificar os óbitos surgiu após o deputado ser procurado por médicos e enfermeiros preocupados com a falta de estrutura para atender pacientes. A nossa intenção é saber se o paciente que estava ali e que morreu teve condições de tratamento conforme diz o regramento. Vocês não imaginam como eu fui procurado por médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, deputado Nunes Belanda, que estão apavorados, porque é o CRM dos médicos, é o registro dos enfermeiros no Corém, que estão sob análise e vulneráveis, porque muitas vezes eles não têm a estrutura necessária para atender o paciente. Já o deputado Ricardo Alba, do PSL, defendeu a retomada das atividades esportivas coletivas em Santa Catarina. Nesse sentido, o deputado pediu que o COES, o Centro de Operações em Emergência em Saúde, revise a portaria que atualmente impede a prática de algumas modalidades. Esporte é saúde, esporte é lazer, esporte faz bem para o corpo, esporte faz bem para a cabeça, esporte aumenta a imunidade, aumenta a autoestima, combate doenças, previne doenças, previne inclusive várias doenças e há estudos que demonstram que chega a prevenir até em grau percentual significativo a própria contaminação por Covid.